Dorme meu menino Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber Na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalagem Trovas e cantigas de embalagem Trovas e cantigas Muito belas Afina a garganta Meu cantor Coando a luz e a panca da janela Perde a estrela d'alva O seu fulgor Perde a estrela d'alva O seu fulgor Perde a estrela d'alva Pequenina Se outra não vier para arrender Dorme quinta à noite É uma menina Deixa-a vir também Adormecer Deixa-a vir também Adormecer 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 Adormecer